Doutor André, diante dos fatos registrados hoje em fato branco, onde envolveu o óbito de um recém-nascido, quais são as recomendações do SAMU para esse tipo de ocorrência? Na realidade, esse tipo de ocorrência, infelizmente, ainda ocorre no nosso sudoeste e normalmente são bem parecidas com o que aconteceu hoje, só que normalmente não leva ao óbito. Por quê? O que a gente tem que pedir para a população. A primeira coisa para quem está à frente a um problema desse é sempre tentar manter a calma, porque mantendo a calma ela consegue raciocinar, acionar o 192, 190 ou 193, os serviços de urgência e emergência. Tanto a polícia, os bombeiros, como o SAMU são serviços de urgência e emergência e os atendentes que atendem esses telefonemas, eles têm já a qualificação para poder iniciar uma primeira orientação. Então, a primeira dica que a gente fala é que tem que ter muita calma. Eu sei que é um momento difícil, para quem já presenciou uma pessoa engasgada, tanto um adulto como uma criança, a gente vê que são momentos de extrema agonia e nesse momento a gente tem que ter muita tranquilidade. Então, a primeira coisa, fica calmo. Se você tem alguma pessoa contigo, já peça para essa pessoa ligar para o serviço de urgência e emergência, para o 192, para o SAMU. E inicialmente, vão ser passadas as manobras iniciais, já para começar o atendimento pelo próprio solicitante ou as pessoas que estão em volta dessa pessoa. Então, normalmente, tem mais de uma pessoa próxima da criança, a gente identifica a pessoa que está um pouco mais calma e começa a passar pela telemedicina as dicas que ele já tem que começar as manobras. Então, inicialmente, o que acontece? Então, vamos falar um pouquinho do bebê. Normalmente, o recém-nascido, nessa fase do primeiro mês de vida, é aquela fase que ele está se adaptando à vida extrauterina. Então, qual que é o problema? Essa coordenação da deglutição é uma coisa bem complexa. Então, às vezes, a criança, durante a mamada ou depois da mamada, pode ter um pouquinho de refluxo, que a gente fala que é uma coisa que quase todas as crianças têm, esse leite ou esse conteúdo acaba indo para o lugar errado e gera esse problema respiratório na criança. Então, é bem na hora que acontece isso, a criança começa a ficar roxinha, ela tenta respirar, não consegue, está de olhinho aberto, ela tenta respirar, o ar não entra e não sai e é a hora que a gente tem que manter a calma e começar as manobras. Então, inicialmente, quando a gente vê esse tipo de problema, a gente identificando um caso desse, que a criança está com esse suposto, suposta aspiração de leite ou um corpo estranho, a gente tem que começar as manobras no local. As manobras são manobras simples, qualquer pessoa treinada pode realizar. Primeiro, fazemos a estimulação na sola do pé da criança, do bebê, 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 bebê. Se ele não responde ou não, não emite nenhum som, é uma suspeita de um engasgamento. Eu já coloco esse bebê sobre as minhas mãos aqui, uma criança pequena, sobre a região do meu antebraço. Apoio o meu antebraço na região anterior da minha coxa, nessa posição sentada, numa cadeira, a melhor posição. Minha mão aberta, cinco pancadas na região entre as escápulas, que são as paletas que o pessoal fala na criança. Cinco vezes. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui com a minha mão, de novo, no dorso da criança, mantenho o apoio. Giro a criança para o meu outro, na região da outra coxa. Abro a via aérea, vejo se tem alguma coisa, se saiu o corpo estranho. Se não saiu o corpo estranho, cinco compressões torácicas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Olho se a criança voltou a respirar, se não voltou a respirar, de novo a manobra. Volto aqui, vejo se caiu alguma coisa, se a criança ainda continua com responsividade. Dois, três, quatro, cinco. De novo, reavalio aqui a boca da criança, se saiu alguma coisa, se não saiu. Assim, incessantemente. Até a criança expelir o corpo estranho, começar a chorar, começar a tosse. São sinais que desobstruiu. Aí eu paro a manobra, acolho a criança e aguardo o socorro que está vindo. Se porventura essa criança parou, o olhinho fechou, tônus muscular caiu, provavelmente é um caso que ela teve uma parada agora cardiorrespiratória. Coloco essa criança numa mesa, uma superfície rígida, e eu faço essas compressões intermitentes, seguidas, tá? Uma profundidade de três, quatro, de quatro centímetros, uma frequência continuamente, até a criança se mexer ou chegar ao socorro. Essa é a manobra correta e agrega a vida para esse paciente. E, lembrando sempre, por que é importante pedir o socorro? Vai chegar uma hora que, se eu não pedir o socorro, já estou há 10, 15 minutos fazendo as manobras, e aquele recurso que é importante o suporte de vida, eu não pedi. Aí a criança que poderia ter um valor mais agregado nesse salvamento, faltou. Então a primeira coisa é chamar o socorro e iniciar as manobras, tá? Durante as manobras, às vezes o que pode acontecer? Imediatamente a criança já recobrar a responsividade, ela começa a mexer, começa a chorar, eu paro as manobras, acolho a criança e aguardo chegar esse serviço especializado. Então é coisa muito rápida, e a gente sabe que o cérebro humano, muito tempo, com pouca perfusão e pouca oxigenação, morte ou sequelas graves. Então por isso que tem que ser muito rápido. Então a gente fala, o tempo resposta que a gente tem de chegar, num caso desse grave, tem que ser o menor possível. Por isso que a gente pede a calma, porque às vezes o solicitante, ó, tá passando mal, tá desmaiado, tá sem respirar, desliga o telefone e não fala pra gente. Então por isso que é importante a população ter esses segundos, que a gente precisa de 10, 30 segundos no máximo pra tirar essa informação, que no desenrolar do caso é fundamental pra gente chegar logo e conseguir agregar mais recursos pra esse paciente. Esse é o objetivo.